Perspectiva de risco dos Estados Unidos cai de estável para negativa. Encontro entre presidentes dos gigantes Estados Unidos e China e repercussões de inflação por aqui. A gente vai falar destes e de outros assuntos do Investidor em Foco desta terça-feira que está começando. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse episódio do Investidor em Foco. Uma semana mais curta no Brasil, mas que tem bastante assunto, principalmente em mercados globais, para a gente atualizar e se preparar. E por isso a Sabrina Lima está conosco, nossa especialista em recomendação e portfólio. Sabrina, como está você sobrevivendo a este calor, hein? Exatamente, Renata. Já ia falar como está você. Eu ia colocar com calor, né? Eu acho que essa semana esse é o principal assunto, mas temos assuntos de mercado para tratar também. Então, tudo bem por aqui. Animada para mais um episódio com você e com todos que nos acompanham. O mercado podia estar tão aquecido quanto essa temperatura que agora, por exemplo, estamos gravando na segunda-feira e está fazendo 41 graus em São Paulo. Então, quem dera, hein, Sabrina? Pois é, pois é. Esse final de ano está esquentando no clima e nos mercados também. Que seja positivo. É verdade. Bom, vamos começar falando dos Estados Unidos, porque a Agência de Classificação de Risco, Moody's, alterou a perspectiva dos Estados Unidos para negativa, usando a justificativa de riscos fiscais. Aí, queria saber de você o que isso representa para a economia do país e também que impactos pode ter na política monetária por lá, já que o Federal Reserve ainda não disse até quando vai esse ciclo de alta na taxa de juros por lá, mesmo que ele tenha dado uma estabilizada momentânea, né, Sabrina? É isso mesmo. Aqui é importante a gente entender que essas agências de classificação de risco, elas funcionam como medidoras de risco mesmo e são usadas pelo mercado financeiro para instruir investidores quanto às melhores decisões sobre onde colocar o dinheiro e como realmente definir essa melhor alocação, não só em termos de empresas, mas em termos de países também, que é esse caso específico. Então, tanto empresas quanto governos estão sob o olhar dessas empresas de forma contínua. E aí elas avaliam desde o time, por exemplo, de executivos, de gestores, até as decisões e acontecimentos políticos que possam afetar a capacidade do governo pagar os seus credores. E recentemente, então, como você disse, Renata, a Moody's alertou que a crescente polarização política no Congresso dos Estados Unidos acaba elevando os riscos fiscais e esse fenômeno tende a limitar a capacidade das autoridades em lidar com a deterioração da sustentabilidade da dívida pública. Para ilustrar isso um pouco melhor, no último final de semana, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o Mike Johnson, ele divulgou uma proposta da maioria republicana para manter temporariamente o financiamento das atividades federais em um esforço justamente para evitar a paralisação do governo antes do prazo do próximo sábado, dia 17 de novembro. Então, essa resolução que o Mike Johnson colocou é um projeto de duas etapas que incluiria recursos para os militares e para o Departamento de Energia até janeiro e garantiria também o orçamento para as outras áreas até fevereiro. Então, aqui eu acho que é importante verificar para o investidor que essas agências têm credibilidade no mercado. Então, quando vem esse momento de rebaixamento de nota ou, na verdade, de mudança de perspectiva de neutra para negativa, esses investidores acabam utilizando essas notas para, de certa forma, pisar um pouco no freio. Então, isso atrapalha o movimento que a gente tem de RISCOM. Quanto maior a nota dada pelas agências, para uma empresa ou para um país, mais seguro e mais atrativo fica aquele investimento. Isso não quer dizer que papéis ou governos com avaliações baixas não são interessantes, mas que envolvem mais riscos para o investidor. Então, nesse caso, precisaria que o investidor tivesse mais apetite ao risco e, num cenário com tantas incertezas, isso nem sempre é tão trivial. Então, esse também acaba sendo um ponto adicional a ser considerado pelo FED na determinação de até quando manterá os seus juros elevados. Então, num primeiro momento, é uma notícia não tão positiva e que deve, sim, influenciar no FED, justamente porque quando ele mantém esses juros elevados por mais tempo, isso, de certa forma, também é negativo para a economia. Então, é mais um ponto para o Banco Central americano colocar na balança e, talvez, iniciar o ciclo de flexibilização monetária um pouco antes do que estava previsto anteriormente. Boa. Queria pegar duas palavras que você citou aqui explicando sobre essa classificação de risco. Você falou de risco e você falou de incerteza. E isso, eu acho que puxa a segunda pauta da nossa conversa, que é esta reunião que está sendo aguardada entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente da China, Xi Jinping. E falo de risco e incerteza porque nunca se sabe o que vai sair de encontros como esse, hein, Sabrina? O mercado fica tenso em momentos como esse, nessa fase de cenário econômico que a gente está vivendo. Estados Unidos tentando aí fazer de tudo para controlar a inflação, tentando achar o rumo da sua política monetária, e a China tentando se recuperar de uma queda muito brusca de pandemia, uma seguida da outra, e não consegue voltar aos patamares anteriores. O que esperar dessa conversa, hein? Naturalmente, já seria um baita encontro, né? E ainda temos esses pontos que você trouxe para a gente que fazem com que, nesse momento, ele seja ainda mais acompanhado. Então, a proposta é que o Xi Jinping e o Biden falem sobre a paz e o desenvolvimento global nessa reunião que acontecerá na cúpula da APEC. Aqui é um Fórum de Cooperação Econômica Ásia e Pacífico que está acontecendo essa semana em São Francisco. O Biden e o Xi se reunirão pela primeira vez em quase um ano amanhã, e a expectativa é que os dois chefes de Estado tenham um diálogo um pouco mais profundo sobre questões estratégicas, algumas questões gerais, e também direcionadas às relações entre China e Estados Unidos. Além disso, algumas questões cruciais relativas à paz e ao desenvolvimento global estão no radar também. Os dois governantes abordarão uma série de temas bilaterais, regionais e globais, além de formas sobre como administrar a concorrência de maneira responsável. A gente ainda sabe que existe, de certa forma, uma rixa entre China e Estados Unidos em alguns aspectos, então um dos pontos que estará nessa conversa é justamente essa concorrência responsável, mas o foco da reunião está como estabilizar a relação após um período marcado pela tensão. Isso foi o que declarou principalmente o governo americano, mas ele colocou assim que não são esperados grandes resultados dessa conversa, mas de toda forma é um encontro super importante que o mercado também estará acompanhando e aí nós veremos justamente o tom de cada uma das partes e o que isso pode trazer de sinalização para os dois países em específico, mas para o globo como um todo também. Perfeito, Sabrina. A gente vai acompanhando para atualizar também na semana que vem, se isso tiver repercussões mais longas. Vindo aqui para o nosso mercado local e falando em repercussões justamente, a última sexta-feira ainda vem dado o que falar entre investidores, já que o Ibovespa alcançou o maior nível desde agosto e o IPCA de outubro veio abaixo do esperado e esses dois resultados foram conhecidos na sexta. Eles trazem esperança de uma melhora de cenário, Sabrina, ou é algo mais passageiro que o mercado entende como parte da volatilidade dos indicadores? Eles trazem sim uma perspectiva de um cenário melhor agora no encerramento do ano, explorando principalmente o ponto do IPCA que o IBGE divulgou na última sexta-feira. Ele subiu 0,24% no mês, veio abaixo da leitura de setembro e veio abaixo também da expectativa do mercado, que era uma aceleração de 0,29%. Aqui a gente sempre costuma olhar também o núcleo, então alguns pontos específicos para a gente ver se a composição como um todo está melhor. Então, tanto na média móvel trimestral quanto na comparação anual, as medidas de núcleo da inflação apresentaram uma melhoria, elas desaceleraram em outubro. O índice de difusão, que é aquele que mede o percentual de itens com aumento de preços, também desacelerou na base anual, o que significa basicamente que a inflação está menos disseminada. Em geral, essa leitura abaixo do esperado e com uma composição cada vez mais benigna, acaba mostrando que realmente o COPOM, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central, poderá seguir com as novas reduções, inicialmente de 0,5 ponto percentual para a Selic nos encontros de dezembro e janeiro. Então, isso já parece um pouco mais assegurado. Após isso, o quadro segue incerto, principalmente aqui pelo cenário fiscal. A gente tem visto um esforço do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, para defender a meta de déficit zero em 2024, e isso é valorizado pelo mercado, mas esse ponto do fiscal ainda está pegando, de certa forma, Renata. Então, tivemos sim duas sinalizações positivas, IPCA e Bovespa, mas eu acho que a gente tem que entender e acompanhar um pouco mais de perto essa questão do fiscal, porque ela deve trazer mais impactos para o próximo ano. Pois é, eu ia justamente tocar nesse assunto, porque em Brasília, uma das discussões quentes do momento é essa possibilidade de mudança da meta fiscal para o ano que vem, né? Exatamente. O mercado está bastante atento a esse ponto e uma eventual mudança da meta fiscal para 2024, ainda que não leve um rebaixamento das notas de crédito do Brasil, né? Já que estávamos falando há pouco das agências de classificação de risco, ainda assim pode ser um começo ruim para o arcabouço que disciplina as contas do governo do presidente Lula. Esse ruído, ele surge muito cedo, ele joga contra a necessidade de se construir credibilidade em torno das novas regras e isso são falas das duas maiores agências de classificação de risco do mundo. Essa questão da mudança da meta fiscal também vai numa direção contrária dentro dos esforços essenciais para a recuperação do grau de investimento, sendo a redução da dívida, então, é um dos pontos-chave. E aqui eu coloco para o investidor, para a investidora que, em tese, ainda que o mercado já não acreditasse totalmente na capacidade de o governo cumprir a meta de déficit fiscal zero em 2024, a possibilidade de mudança da meta tem pesado ainda mais no sentimento do investidor. O presidente do Banco Central, Campos Neto, ele afirmou recentemente que não há uma influência mecânica entre a meta fiscal e a política monetária, mas alertou que um cenário de credibilidade fiscal há maiores chances de uma ancoragem monetária. E nós lembramos também, até conversamos disso em algum dos episódios, que na ata do Copom, da última reunião, o Banco Central disse que mudar a meta pode afetar o juro neutro. Então, sendo assim, essas discussões em Brasília são relevantes especialmente para o ano que está iniciando. Então, mais um ponto para a gente ficar de olho e acompanhando por aqui. Perfeito. Tem bastante coisa para acompanhar mesmo. A gente já citou algumas super importantes aqui na nossa conversa. E além de reunião entre presidentes de Estados Unidos e China, monitoramento do comportamento da Bolsa aqui local, também essa discussão sobre meta fiscal do ano que vem, o que mais você acrescenta à agenda da semana, hein, Sabrina? Quarta-feira é feriado por aqui, né? Semana mais curta. Semana mais curta, né? Na quarta-feira, por exemplo, não teremos negociações nos mercados de juros, câmbio e a B3 também, que estará fechada, né? Pelo feriado da Proclamação da República. Mas para essa semana, nós temos ainda dados de inflação ao consumidor, que é o CPI, e ao produtor, que é o PPI, dos Estados Unidos. Na zona do euro, nós temos prévia do PIB do terceiro trimestre, nós temos ainda uma série de dirigentes locais do FED discursando ao longo da semana, e esses discursos são sempre importantes porque podem trazer sinalizações sobre os próximos passos da autoridade monetária. Nós vamos encerrar a semana no Internacional, no domingo, dia 19, com o segundo turno das eleições presidenciais na Argentina, e aqui no Brasil, os destaques são o IBCBR, que é uma prévia do PIB, então, por isso, um indicador bastante importante. Temos IGP10 de novembro e seguimos na temporada de balanços corporativos. Então, para esta semana, estão previstos alguns como CSN, BRF, JBS, Magazine Luiza, Azul e outros. Então, uma semana cheia de resultados que pode trazer volatilidade no Ibovespa, além de todos esses outros pontos que eu comentei com vocês. Muito bom, Sabrina, te desejo uma semana ótima e menos aquecida, por favor. Excelente desejo, Renata, muito obrigada, prazer estar aqui mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, a gente que agradece você aqui, Sabrina, e obrigada a todo mundo também que dedicou um tempinho para acompanhar a gente aqui no podcast, no meio dessas super temperaturas, mas o mercado não deixa de estar aquecido também. A gente espera vocês na quinta-feira que tem episódio de quinta de planejamento financeiro aqui neste mesmo canal. Até lá!